Tio, tem bolinha de chocolate sorridente primeira? Hã? Pois é, bolinha de chocolate sorridente primeiro. Não existe isso, não existe. Bolinha de chocolate sorridente primeiro. Vamos pensar que eu sou analfabético agora, falando essas coisas. Por quê? Não serve bolinha de chocolate sem sorridente, sem ser sorridente. Tem que ser sorridente, tem que ser primeira, não pode ser segunda e nem terceira. Ai, 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 não pode ser só um chocolate, não? Tem que ser sorridente. Não existe isso, eu vou ficar com a cabeça entrar nas orelhas.